Alô galera forrozeira, com vocês, Geovane Teclas, o rei do piseiro! De São João dos Patos Maranhão para todo o Brasil! Contato para shows 99 98456 3723 E a gente tem que ir embora! É um tempo que eu vou pra lá! E aí 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 Puxa, Geovane Teclas! E aí E aí E aí E aí E aí De São João dos Patos Maranhão para todo o Brasil Contato para shows 99-98456-3723 Música Puxa, Geovane Teclas! O nome dele é Geovane Teclas! O sobrenome é o Rei do Piseiro! Portato para shows 99, 984, 56, 37, 23! De São João dos Pátios Maranhão para todo o Brasil! Puxa, Geovane Teclas! Puxa, Geovane Teclas! Puxa, Geovane Teclas! Puxa, Geovane Teclas! A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa, Jalvane Teclas! Puxa, Jalvane Teclas O nome dele é Jalvane Teclas O sobrenome é o Rei do Piseiro Votado para shows 99, 984, 56, 37, 23 De São João dos Patos, Maranhão para todo o Brasil Música Puxa, Jalvane Teclas! Música 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 Música